Soube, anos depois, que me amou, sem nada dizer. Tive amores que não souberam da minha alucinada paixão e sumiram, como balões de gás. Amores retornaram vãos, depois da vida mastigá-los em pedaços inusuais. Sofri, sem saber que aquele menino seria a paixão da maturidade. E me desliguei daquele em que apenas toquei o lábio, numa festa, nos loucos anos de liberação. Estive no centro da barbárie da conveniência e soube reverter a insuportável traição de amigos. Sofremos muito com amores suspensos, alguns em contingência, outros existindo somente em palavras, toques de mão, ardências de mostarde e de pimenta. Piscaram meus olhos, um menino se foi. Piscaram de novo, outro está na porta. Piscaram de novo, um menino se foi. Obrigado.